Oi pessoal, mostrando para vocês o nosso lote 812, que é um lote para loja de preço único ou para você que quer vender pecinhas até determinado valor. Gente, R$ 6,34 cada peça desse lote. Aproveita, pede o catálogo de preço único para a sua vendedora, número das vendedoras no final desse vídeo. Além desse lote, temos lotes de vestidos, conjuntos, tanto para menina quanto para menino. Então, aproveita, pede o catálogo e você vai conhecer todas as opções que o atacado pequenos da mamãe tem para você.